Nesse instante está acontecendo aí audiência pública da LDO, que é uma audiência pública para a elaboração da lei de diretrizes orçamentária para o ano de 2024. Onde nesse instante, muitas pessoas estão presentes aqui para saber o que vai acontecer no ano de 2024. Dessa audiência, onde está sendo apresentada na LDO, quais serão as metas, diretrizes, aonde serão feitas as ações. E numa próxima audiência será demonstrado aonde e como serão colocados os valores no que está sendo apresentado hoje. E então é hora da população vir participar, os clubes de serviço, as entidades, todo mundo vir aqui, ver quais serão as ações do governo executivo para o ano que vem. E na próxima, os valores que serão colocados para cumprir essas metas. É importante que as pessoas saibam por que dessa audiência, né? Sim, é nesse momento que a gente começa a discutir e ver quais serão as ações que o município vai fazer, tanto na saúde, educação, esporte, cultura. Então é de importância que a população venha e participe. E depois dê a sua opinião aonde que ela realmente quer que o município faça essas obras e invista o dinheiro do nosso município. O poder legislativo sempre buscando saber o que é importante. Isso, hoje eu estou aqui representando a Câmara de Vereadores, o presidente Antônio está em viagem, então estou representando o Antônio e todos os vereadores. E esse projeto vai para a Câmara onde nós vamos discutir e aprovar. Trouxemos para a discussão o projeto de lei das leis de diretrizes orçamentárias, que é a LDO para 2024. É muito importante a participação da população para a gestão, para o município. Hoje a gente teve um público considerável até, nos surpreendeu e nós ficamos muito felizes com essa participação. Onde nós apresentamos na data de hoje as ações, as prioridades para 2024. Então é o que o executivo, é o que a gestão vai realizar em 2024. Bom, depois dessa primeira audiência, o que virá depois? Agora nós encaminhamos o projeto de lei para a Câmara, a Câmara também vai realizar uma audiência sobre a LDO. E em outubro nós realizaremos uma outra audiência, que é a lei orçamentária do município. Que é onde nós vamos pegar essas ações e adicionar valores. É onde nós vamos discutir os valores para cada ação, que é a lei do orçamento do município. Isso já tudo para o ano de 2024? Tudo para 2024. A Câmara